O Japa coloca na área, teve o desvio, GOOOOOOOL! É do São Caetano Panambi, 6 minutos de jogo, dá uma olhada, o Japa faz o arremesso, olha o desvio e o Panambi mergulhou ali na entrada da pequena área para surpreender o goleiro Kaique. Agora está chegando aqui no Gabriel Vasconcelos, invadiu, saiu do marcador e bateu! E o goleiro Vitor Seguini manda a bola para o escanteio. Dá uma olhada, Belete, como foi a infiltração do Gabriel Vasconcelos aí, ó. Ele domina bem e tem espaço para tentar o drible, né? O zagueiro espera a definição dele, ele aproveita o espaço. Tá longe, mas o Marciel bate e bate e o goleiro falhou! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Marciel empata o Corinthians em felicidade do goleiro Vitor Seguini do São Caetano. Ele já tinha feito duas defesas importantes. E agora ele falhou nesta falta batida pelo Marciel. E o jogo está empatado em Barueri. vai com Varana, Tocantins, arruma, pé direito na trave! Olha a sobra! Tocantins bateu, a bola foi na trave e voltou para o Bateus Vargas. A gente está revendo. Que jogada bem trabalhada, né? Definindo a trave ali, escolheu o canto certo para bater. Zanetti, Somália, quantos toques de cabeça! A bola ficou no meio! GOOOOOOOL! É do São Caetano, Santiago! Muita gente cabeceando a bola, vários toques. No fim, a bola ficou lá do Somália. Ficou para o Santiago. Posição legal e como ele concluiu bem, hein? Zan Caetano, aos 39 minutos do primeiro tempo, faz 2 a 1 no Corinthians. Agora sim, o Maicon levantou, tirou Vitão. Sobra do Corinthians com o Marciel. Matheus Vargas arruma e bate! E a bola resfalou o travessão, hein? Olha aí o Matheus Vargas, vamos ver de novo. Confere aí, Belete. Batida bonita da bola, né? Conseguiu ajeitar, não tinha uma caçada no adversário. Escolheu o canto e cobrindo o goleiro. Canteu bonito na bola. Bola na frente lá para o Gabriel Vasconcelos de novo. Chegou, bateu e o goleiro trabalhou. Vitor Seguini, o goleiro do Azulão. Arthur. Alta. Chegou ali cometendo a falta o zagueiro corintiano Rodrigo Samba. Estamos revendo a bola enfiada aí para o Gabriel Vasconcelos. A finalização e a defesa do goleiro Vitor Seguini. Olha a chegada do Corinthians. Bola para a área. Toque de cabeça do Gabriel Vasconcelos. No primeiro momento dava a impressão de que a cabeçada dele, a bola ia lá para a torcida. De repente ela foi descaindo e bateu no travessão, hein? É canhoto. Vai caminhando. Vai para a bola. Gol! É do Corinthians, Matheus Cassini para virar o jogo para fazer 3 a 2. Olha como ele bate bem, ó. 3 a 2, Belete. Alta no meio. Uma das melhores coisas que estão acontecendo nessa faixa São Paulo são as cobranças de pênalti. Tocando ali para o Somália. Furou o jogador do Corinthians. Era e que pegou mal. Olha o Matheus. Bate para fora. Chance de ouro teve agora o azulão para empatar o jogo. A gente está revendo. E foi de ouro mesmo porque dificilmente o São Cartano tem tido oportunidade de gol nesse segundo tempo. Essa foi praticamente a segunda com ocasião clara de gol. Não aproveitada que ele tem toda de pico, parece, né? Que não pegou bem na bola. O Ian vai bater. Levantamento. Gol! Do Corinthians! Rafael Augusto, zagueiro do Corinthians, apareceu lá na segunda trave. Posição legal, não tinha impedimento não. Levantamento do Ian. E o Corinthians faz 4 a 2 no São Caetano.